Microsoft PowerPoint WordArt. Bom, nós vimos a recém aqui, que a caixa de texto, com a caixa de texto, você pode então criar um texto, a gente pode redimensionar essa caixa de texto, a gente pode rotacionar esse texto, né? Enfim, é uma caixa de texto. Pois bem, nós temos um outro recurso, deixa eu apagar isso aqui. Se você não quiser, vou apagar isso aqui também, se você não quiser uma caixa de texto, um texto simples, nós temos aqui na guia Inserir ainda o WordArt, recurso de WordArt. É um recurso bem antigo também, dentro aqui do pacote Microsoft, que são efeitos de texto, efeitos prontos. Então, eu quero criar um texto, ao invés de ser um texto simples, eu quero um título mais elaborado, mais bonitinho e tal. Eu vou pegar aqui, digamos que eu queira este aqui. Então, basta que você clique, ele já abriu uma caixa de texto automaticamente, pode ver aqui, insira seu texto aqui, e já veio com aquele efeito. Então, basta que eu clique aqui dentro, e eu digito o texto que eu queira. Insira seu texto aqui, então eu vou puxar um pouquinho para cima aqui, que eu quero que o meu título fique aqui. Então, basta que eu apague esse texto que está aqui, e eu vou digitar, então, aqui, Power Point. Aí está. Então, veja que ele veio aquele efeito que eu escolhi. Automaticamente, agora, aqui, quando eu escolhi aqui na guia, inserir o WordArt, e eu escolhi um efeito, ele já veio, ele já abriu, ele já abriu aqui, ferramentas de desenho formatagem. Então, aqui ele já abriu essa guia, onde eu tenho já modelos efeitos pré-definidos, mais ou menos como a gente viu antes, lá na caixa de texto também. E aqui eu tenho os modelos de WordArt. Vendo aqui, então, eu posso trocar, eu quero esse efeito aqui. Olha que efeito bacana que fica, parece um espelhado, né? Não, mas eu não quero isso aqui, eu quero este, quero este. Então, basta que você abra aqui e você escolha um outro modelo. Esse aqui é riscadinho, fica legal também. Esse é o WordArt, eles são efeitos. E depois que você colocou o efeito, se você não quer mais, vem aqui, ó, limpar o WordArt. Então, ele limpou, tá? Para que você possa escolher um outro. Então, digamos que eu gostei, 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 gostei. Por exemplo, eu gostei desse espelhado aqui, ó. Gostei do espelhado, tá? Mas eu não gostei exatamente, sim, da cor e tal, né? Então, nós podemos modificar. Isto aqui, ó, são os efeitos da caixa de texto que nós vimos na última aula. A gente vai preencher cor de fundo, vai ter gradiente, textura, enfim, que nós já vimos, né? Tem o contorno, que é a cor da borda, tem os efeitos de forma e tal. E aqui nós temos os efeitos do WordArt. Então, nós temos o preenchimento do texto. Então, se eu não gostei daquela corzinha, eu troco a coxa, né? Um bordô ou um verde mais amareladinho, mais tons de azul, vendo? Ou aqui, ó, mais cores de preenchimento, né? Onde nós vimos também antes ali que você pode escolher. Então, aqui um tom que você deseja, ó. Vendo? Ou ainda, né, eu posso pintar ele com uma imagem também. Você precisa de uma conexão. Então, aqui nós precisamos ter internet para você buscar. Você precisa de uma conexão com a internet para inserir imagens online. Então, aqui eu não quero, nesse momento, mas você pode, tá? Chamar uma imagem, né? Ou aqui, ó, trabalhar offline. E você escolhe uma outra imagem daqui do computador mesmo. Vou fazer de novo um teste com uma cidade aqui, ó. Essa imagem de novo. Inserir. Ó. Ele pintou o seu texto com aquela fotografia. Como é que você fez mesmo? Aqui, ó. Então, aqui, imagem. Ao invés de você pegar... Se você tiver internet, vai conectar com a internet para você buscar. Mas eu quero que trabalhe offline. Aí ele automaticamente vai buscar aqui no seu computador. Você procura uma fotografia e escolhe. Então, eu quero agora... Eu não tenho muitas imagens aqui. Eu quero, sei lá, quero essa aqui agora, ó. Essa mesma imagem que nós usamos aqui embaixo. Não ficou legal. Essa já não ficou legal. Então, eu vou continuar com a imagem da nossa cidadezinha aqui, ó. Essa aqui de parabéns, ó. Tá vendo? Bah! Horrível. Horrible. Continuar com essa aqui. Ó. Show. Ou ainda um gradiente, como nós já vimos também, né. Aqui são cores e gradientes. Mais gradiente. Ele abriu aqui. Ó. Preenchimento de gradiente. Quando eu escolho, então, a cor 1. A cor 1 eu quero que tenha um vermelho escuro. E a cor 2 eu quero que tenha um vermelho claro. Ó lá. Ficou um degradêzinho. Posso colocar mais cores no meio. E no meio eu quero que tenha um vermelho bem clarinho, ó. Não ficou legal. Não quero. Tiro fora. Tá? E ainda nós temos, eu posso ver por aqui ou por aqui, o preenchimento. Ainda nós temos a parte de textura. Né? Ó. Então, eu vou pintar com uma textura pronta. Cara, essas texturas aqui, elas são antigas, hein. Desde as primeiras versões do Office, que eu me lembro. Eu acho que desde o Office 97, ele vem essas texturas aqui, ó. Tá? As texturas padrão aqui. Ok? Mas é pra isso mesmo. Esse WordArt, ele é um texto, um texto art. Por isso que ele é, você consegue fazer isso aqui. Ainda nós temos aqui a parte de sombra. Né? Mas deixa eu tirar essa. Não, vou deixar assim mesmo. Então, a parte de sombra, onde eu escolho a direção da sombra. Né? Se eu quero mais sombra, menos sombra. Ó. A posição dela. Vendo, ó. Ou quero assim, quero assim. Sombra projetada. Né? Vendo? Ó. Legalzinho. Nós temos aqui a parte de reflexo, que é o que nós estamos vendo aqui. Então, reflexo para baixo. Mais reflexo, menos reflexo. Mais espelhado, menos espelhado. Mais distante, menos distante. Ok? Temos a questão do brilho. Não tinha, mas a gente pode colocar um brilho. Ok? Entrando em opções, a gente consegue mudar a cor também, tamanho do brilho, etc. A mesma coisa com reflexo, né? Eu posso trabalhar também tudo por aqui, se eu quiser. Brilho, borda suaves, tudo aqui assim, ó. Pode ver que é a mesma coisa, ó. Brilho, né? Bísel, que é a questão do 3D. 3D com bordinha arredondada, com borda mais... Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui parece que tem um efeito de metal, né? Vendo? E aí, nós temos também aqui o rotação 3D. Ó. Então, eu escolho como eu vou deixar ele. Mais inclinadinho, ó. Parece que ele está caindo, né? Ó. Ou assim, por exemplo. E aí, nós temos ainda o último aqui, que é ABC transformação. Né? Ó. Aqui eu escolho como é que eu quero. Claro, isso aqui tudo depende do tamanho da palavra. Uma palavra mais longa vai ficar melhorzinho esse efeito aqui. Aqui é uma palavrinha curta. Não ficou muito legal. Aqui ficou pesado, né? Mas, enfim. Este é o WordArt. Então, você pode clicar, arrastar. Ah, mas não gostei, cara. Então, eu vou continuar com uma corzinha sólida só. Ó. Cor sólida. Sem nenhum problema. Ah, não. Quero pegar um efeito pronto aqui para não me estressar. Efeito pronto. Gostei desse aqui. E aqui no transformação. ABC transformação. Deixar reto. Ok? E apenas, por exemplo, com um efeito 3D aqui, ó. De Beezel. Ó. Prontinho. Aí está. Simples. Simples. Rápido. E limpo. Ó. Ah, mas o tamanho da letra, Cid. Seleciona. Aí vai na página inicial. E é tipo de tamanho da fonte, né? Você aumenta o tamanho da fonte. Aí está. Ok? Então, este é o WordArt. O famoso WordArt aí em todos os programas Office ele tem. No Word, aqui no PowerPoint e também no Excel. Certo? Então, espero que você tenha gostado. Pratique. Desta forma você vai estar garantindo aí melhor aprendizado para você também. Ok? Então, é isso aí. Vejo você agora no nosso próximo tutorial. Tchau. 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 Tchau.